Ok, ok, 19h50, a bomba do dia. Neymar teria feito balada com duas mineiras brasileiras na Espanha. Dizem que a Bruna Marquezine estaria furiosa, veja. No TV Fama de ontem nós exibimos a seguinte notícia. Bruna Marquezine, depois de postar esta foto no seu Instagram, disse Passou, é pra frente que se olha. E Neymar escreveu, se tiver nos planos de Deus, vai acontecer. Não interessa o que as pessoas dizem, não interessa o que o mundo pense. Se Deus for agir, ninguém impede. O que gerou uma série de comentários sobre uma suposta crise entre o casal, que segundo as assessorias foi negada. Mas prestem atenção nessas duas garotas aqui, Anny Alves e Larissa Oliveira. Elas teriam sido o pivô da suposta crise entre Neymar e Bruna. Isso mesmo, as duas pegaram um avião no último final de semana e foram almoçar na casa do craque do Barcelona, em Barcelona. O pior é que, segundo o nosso repórter Léo Dias, em sua coluna, para um jornal carioca, Neymar teria pago as passagens. E tem mais, Neymar não teria autorizado postar as fotos nas redes sociais. Tarde demais. As meninas já tinham feito isso. Logo que o produtor dele soube, ligou para uma delas xingando muito. A Bruna está terminando com Neymar. Contou um informante ao Léo Dias, o que foi negado por Felipe Alves, irmão de Anny. Minha família pagou a passagem da Anny, que ia viajar pela Europa. Mas depois dessa confusão, meu pai já cancelou a viagem e mandou ela voltar. Ainda segundo o rapaz, a sua família ficou muito assustada com a repercussão que a foto deu. A gente é do interior, não está acostumado com isso. Minha irmã está desesperada em Barcelona. Não queria todo esse conflito. Ainda nesta terça-feira, outra informação aumentou os rumores da suposta crise. Bruna Marquezine não seguia mais Neymar no Instagram. Já o jogador ainda seguia a namorada. Será que Bruna ficou mesmo brava com Neymar? Agora vamos esperar.